Jogo da colher, olha aqui, bater a colher mais forte vai ganhar dinheiro Não, eu sei, mas é, não, não é pra bater Aí ela vai abaixar assim, abaixa a tia E aí tem que bater aqui, ó, quem conseguir, isso, quem conseguir bater mais forte, ganha o dinheiro Tá? Quer começar? Eu? Cascou? Tá rindo da minha cara, né? Olha aí, debochando de mim Ela tem mais cabelo que você, né, vai durar mais que você Isso foi médio, você vai ver o próximo, pai Nossa, mãe, Toti, 100 reais Nossa, eu tava brincando leve com você, mãe Vai ver, sua vez, vai Nem tem barulho, eu acho Ela tá tirando uma com a minha cara Você acha que o seu dói, o seu não dói também Nossa, deve ter que escutar o... Eu acho que é porque, Bê, você não tem cabelo e ela tem, Toti Não tem a colher dela, mano Não, é assim Ela tá parecendo uma pedra o negócio, Bê Não, não é assim Não é a mesma colher Mas é que mãe bate diferente Mãe bate diferente Vamos colocar de colher Não, mas tia, eu vou te ensinar assim, ó Isso Põe quase Olha Igual Por que que eu tô dando pra minha mãe testar a lâmpada na minha cabeça? É porque mãe bate diferente, Bê Você sabe disso Estou ouvindo Aqui, ó Nossa, velho Como você sabe quem tá dando mais forte? Porque dá a lâmpada ao ouvir É porque a minha mãe tem um coque Você vai ver se você não vai disputar agora Pode ir? Vai Olha, sério Vem Nossa Fiquei com medo agora, gente Agora ela vai se ligar Olha a cara na minha mão Não, foi forte, mas não foi tão forte Vamos lá Essa bagulha não faz Não, não, não Ó, tia, ele machucou a senhora Tem a tomada nele Nossa, mano, agora eu vou dar forte também Tava poupando porque é minha mãe Mas vai tá sentando cacete em mim Tá, fez um barulhinho, valeu 50 Fez um barulhinho mínimo Mas olha aí Eu tô prendendo, mãe Tem que pegar e vir com tudo É, exato Nossa, foi até não Nossa, vai ficar um galho isso aqui, mãe Tem que brincar se bom Nossa, deixa eu olhar a câmera, mano Por que ela tá dando, velho? Não, depois você olha Vamos terminar Ô, olha isso Fez galo, mãe Mãe, fez galo aqui, mãe Vai, vai Eita Toma Pronto, você mereceu mais isso aí Você mereceu mais Agora é a hora da vingança, tia Vem Ah, vim Ah, vim Ah, vim Eu tô me fazendo de tudo Ah, vim Tia, ó Coloca na bolsa Coloca na bolsa Coloca pra senhora Tá, tô dando na mão Pra chicar com tudo, tá Nossa, pica Tá, tá rindo Se é união, tia, toca Vai aqui, ó Vou com o brafé Tia, ó O que é isso?